Oi, eu sou Fernanda Delgado, diretora executiva corporativa do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás e vim aqui falar para vocês sobre a indústria de óleo e gás na transição energética. É importante frisar que não existe um mundo descarbonizado sem a participação de hidrocarboneto. O mantra da indústria de óleo e gás hoje é uma produção de petróleo low carbon e low cost, ou seja, o menor custo possível e com a menor emissão de carbono possível. Nesse novo cenário que a gente vive de transição energética, a indústria de óleo e gás faz parte desse mundo pandêmico, transnacional, recessivo e é dessa indústria que vem todo o aporte financeiro, tecnológico e de inovação para fazer a transição. É importante frisar que é a indústria de óleo e gás que consegue essas alavancas intelectuais e de expertise e financeiras para que a gente chegue a um mundo de menores emissões no futuro. Então quando você fala de tecnologias de descarbonização, quando você fala de baterias, quando você fala de CCUS, quando você fala de hidrogênio, quando você fala de biocombustíveis até, são tecnologias que advêm da indústria de óleo e gás em direção a um mundo menos descarbonizado. O IBP trabalha com seis pilares de transição energética que vão falando desde a redução da intensidade de CO2 na produção de petróleo até o fomento de tecnologias hoje que vêm de dentro da indústria do petróleo, como captura e armazenamento de carbono, como eletrificação de plataformas, como uso de nature-based solutions, por exemplo. Então a indústria de óleo e gás participa em dois aspectos da transição energética. Um, fornecendo a segurança energética necessária para essa transição. e outro como um aporte de expertise, de financiabilidade e, em especial, da segurança energética.